Dona Laura, depois de amanhã eu tô de volta. Vai ficar tudo bem, mas eu anotei aqui os telefones importantes. Pode deixar. Tem o pediatra, tem o meu particular e tem também o do hotel. Ok. Se ela tiver cólica, esse aqui é o remedinho. Daqui duas horas é a próxima mamadeira, não esquece não. Fica tranquila. Tá, tá? Vai ficar tudo bem, viu, meu amor? Vovó vai ficar com você. Tchau. Tchau. Capizinha, a vovó vai tocar uma música bem bonita pra você não chorar. A vovó já volta. Capizinha, a vovó vai tocar uma música bem bonita. Meu coração escolhe o meu caminho e eu escrevo aos poucos meu destino. Dois mundos paralelos dentro de mim e tudo isso é o que me faz feliz. Quando eu sigo o som do violão, posso tocar meu sonho com as mãos. Estrela que é dessa conversa, posso voar mais sem sair do chão. E assim, tento dividir, tenho dois mundos esperando com mim. E assim, eu faço parar, vou insistindo até cantar. E assim, tento dividir, tenho dois mundos esperando com mim. E assim, eu faço parar, vou insistindo até cantar. O brilho das estrelas, o brilho das estrelas, o brilho das estrelas. O brilho das estrelas, o brilho das estrelas. E aí, eu vou deixar o que eu faço. E aí, eu vou deixar a parceria que a gente combinou com o Alçantanen. Como é que ficou, Júlio? Não, você pode ficar tranquila que eu estou em constante contato com a assessoria dele. Isso vai rolar, ela vai tirar foto. A assessoria não, a gente falou que a assessoria não funciona. Faz uma coisa, deixa que eu mesmo mando mensagem direto para o Al, tá? Gente, super obrigada. Boa noite. Acabou, gente. Ô, Gabi, peraí. Ligação urgente. Gabi, ligação urgente. Se eu for... Gabi, Gabi, Gabi. Acabou, gente. Olha só. Júlio, olha só, eu estou pensando a gente tem aquela festa super legal ainda hoje. Eu preciso de sua ajuda. O que você acha? Esse dourado é o... O laranja vai ficar maravilhoso. Eu posso combinar com o cinto, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Peraí, Gabi não. A parada, viu? Acredito que você ainda olha a parada, Júlio. Eu tenho certeza que eu tenho... Segundo. Quê? Como assim em segundo, Júlio? Até ontem eu estava em primeiro lugar no Brasil inteiro. Mas não está mais. Quem está em primeiro? Mas quem é Natasha? A nossa mais nova contratada. Mas, senhora, eu sou a estrela da casa, né? Você já viu a parada? Estou em segundo lugar. Isso faz alguns minutos. Agora vejamos. Você está aqui, olha, na quinta posição. O que você quer dizer, Nona? Quê? Ah... Tá bom, mas... Então quer dizer que agora eu vou ser deixada de lado aqui dentro, é isso? Nunca. Você sempre será a nossa maior estrela. Ah, tê. Tô vendo, né? Júlio, faz alguma coisa. Júlio, se mexe. Faz alguma coisa. Vai. Vai. Gabi, não adianta lutar contra os números. O clipe da Natasha hoje é o mais visualizado da internet brasileira. Olha só. Chora, baby, chora. Você já perdeu. Eu sou sucesso agora. E se deu bem fui eu. Chora, baby, chora. Você já perdeu. Eu sou sucesso agora. E se deu bem fui eu. Peraí. O que a Natasha está fazendo no canal da minha prima? A Rita é um fenômeno da internet campeã de visualizações nas redes sociais. Eu acho até que você deveria considerar uma parceria com ela. Uma parceria? Eu e a Rita? Sra. F, não. Tá? Minha prima me odeia. Isso explica muita coisa. Então, galera, vocês acham mesmo que ela veio pra ficar? Só mais pra... Ela veio pra flopar, né? Ela veio pra flopar. Ela veio pra flopar. Sra. F, olha, eu não... Eu não preciso da minha prima. Tá? Até hoje eu consegui tudo sem ela. Eu lancei o meu álbum, eu tenho o meu show e eu sou a estrela principal do próximo Rosa Fest. Eu sou... Não sou. Sabe o que que é, Gabi? A gravadora hoje quer alguém realmente bombando. A Natasha, claramente, é a próxima hitmaker. O Rosa Fest é tudo pra mim. Sabe, eu andei o ano inteiro me preparando pra esse evento e... E cantar no Rosa Fest foi o sonho do meu pai. Você sabe o quanto isso é importante pra mim, Sra. F, por favor. Desculpa, Gabi. Não é nada pessoal, mas números são números. Se você provar que é melhor do que a Natasha, você será a nova estrela do Rosa Fest, né? Só que o tempo tá acabando. Viu, Gabi? Eva, dá pra dar um cheiro dela. Mãe? O que que você tá fazendo aqui? Eu pensei que você ainda estivesse lá nos Estados Unidos. Por que que você me avisou que vinha pro Brasil? Eu te liguei mais de 30 vezes de Nova York. Desculpa, mãe. É que a minha vida tá uma correria mesmo. É tipo sessão de autógrafos, é show, ensaio. Eu não tô nem tendo tempo de tomar banho direito. Gabi, você vai ter que voltar pra Vale Mirim agora. Não. Mãe, desculpa, mas não dá. Não tem como eu voltar pra Vale Mirim agora, sabe? Eu tô sem chance. Você acredita que eu tô perdendo o meu lugar no Rosa Fest pra outra artista? É uma menina que chegou assim, tipo, do nada. Não tem como eu voltar pra Vale Mirim agora. Gabriela, a sua vó tá muito doente. Olha só, Julio, ninguém pode ficar sabendo que eu tô aqui em Vale Mirim, tá bom? É bem rapidinho. Vou só visitar minha vó daqui a pouco. Eu tô voltando. Aí é business as usual. Você pode ficar tranquila que a imprensa não vai ficar sabendo de nada. Ó, eu deixo uns presentinhos aí na sua bolsa pra você. Presente? Como reinar nas redes sociais? De um a três milhões de likes e um... Mas peraí, Julio, como é que você espera que eu leia tudo isso? Eu não sei. Você não tem nada pra fazer aí mesmo. Ô, Gabi, esses livros são de leitura obrigatória. Tá, tá bem, Julio. Pode deixar que eu vou ler isso tudo. Que que houve, moço? Senhorita, eu acho que a gente atolou. Como assim atolou? Fica tranquila que eu vou resolver isso num minuto. Olha só, eu acho que eu vou precisar da sua ajudinha aqui, viu? Ajudar? Ajudar aonde, moço? O que que eu faço pra te ajudar? A senhorita precisa empurrar o carro só, porque sozinho eu não consigo sair daqui. Que ajudar a empurrar carro? Eu nunca empurrei carro. Eu não tenho força pra empurrar carro, moço. Calma, é simples. Empurra que eu vou tentar tirar ele daqui. Não! Ai! Cuidado, senhorita! Calma, calma, calma. Se machucou ou não? Não. Calma, calma, calma que vai dar tudo certo. Como é que a gente empurra? Vamos empurrar. Vamos empurrar. Vamos, vamos, vamos tentar, vai. Vai. Eu não tenho! Vai. 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 É, não vai ter jeito não. A senhorita vai ter que seguir a pé. Falta só um quilômetro, tá? Eu, eu, eu vou buscar ajuda. Como assim a pé, moço? É. 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 Música Música Vá! Música Vá! Música Vá! 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 Mãe! Gabi! Me ajuda! Não, mas que sorpresa boa! Que saudade! Minha mãe disse que você estava super doente! A sua mãe é mais exagerada, eu estou ótima! Que bom! Peraí, você está bem, então por que eu vim para cá? Porque você me ama, eu espero! A Patrícia me ouviu tossindo no telefone e logo pensou o pior, né? Mas foi uma gripezinha de nada, já passou! E eu também não preciso ficar doente para você vir me visitar, não é? Não, imagina, avó, eu vim porque eu quis! Ah! Vai ficar para a premiação? Que premiação? Ah, é uma daquelas festas tradicionais de vale-mirim, coisa de prefeito, né? Chama-se ferradura de cristal. Todo mundo vai estar lá. Adoraria que você fosse. Ah, mas Eva, eu nem sei se eu vou poder ficar muito, sabe? Minha vida está uma correria, eu estou com um monte de coisa para fazer. Show, entrevista, tenho álbum... É, eu entendo. Mas mesmo assim, eu estou muito feliz com você, né? Você faz muita falta aqui, viu? Eu... eu também estava com saudade, vó. Lindo. Espera, Gabriela, eu ainda não te contei. Bom dia, priminha. Rita, eu não estou acreditando que você... A Rita não fala com pessoas sem horário marcado. Ela tem um live streaming agora. O quê? Eu vou tentar traduzir para você entender. É um vídeo ao vivo. Tá bom, Mariana, essa parte eu entendi. Mas assim, aqui, sabe, aqui no meu quarto? Não, 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 Gabi. Aqui agora é o escritório da Rita. E será que tem como você falar mais baixo? É que a Rita não pode se desconcentrar. E a Suprema também não gosta de barulho. Isso deve ser uma brincadeira de muito mau gosto, né? Porque esse é o meu quarto... Mariana, você acha realmente que eu vou deixar você... Vem lá. A Rita fica com o meu quarto e eu tenho que ficar com esse depósito? Mariana, se você preferir, você pode dividir com sua prima. Um quarto como você já fez de outras vezes. Quer? Não, deixa eu pra lá. Prefiro ficar aqui mesmo. Ótimo, então. Eu vou buscar umas roupas suas que ficaram aí. Com problemas na carreira, Gabi Estrela vem buscar consolo em Vale Mirim? Quê? Rita! Rita, escuta aqui, você acha mesmo que eu... Me conta. Como é que vai a carreira de sucesso? Olha só, você para de me perseguir. Ô garota, olha só. Eu só tô fazendo a minha obrigação como vlogger influente. Reportando o show. Vlogger influente? Pelo amor de Deus, né, Rita? Naquele seu canalzinho de quinta. Você tá por fora mesmo, né? Meu canal é o maior sucesso, queridinha. E não é só aqui em Vale Mirim, não, tá? É no Brasil inteiro. A Kéfera que se cuide. Brasil inteiro. Quem é você pra saber de Brasil inteiro se você nunca caiu de Vale Mirim? De novo? Chega de discussão. Toda vez é a mesma coisa? As duas. Vou fazer alguma coisa que preste. Rita, você vai lá pro armazém buscar a decoração da festa e você vai lá pro estábulo dar uma ajudinha com os cavalos. Agora vai? Já. E eu não quero ver vocês duas aqui, mas tão cedo. Anda, chispa, todo mundo. Vai. Cheiro de café no grão. Manteiga em pedaço de pão. E o barulhinho tão gostoso da panela de pressão. Sucesso. Correr descalço pelo chão. Dar asas à imaginação. Tudo que eu preciso é de um amigo e de mim. Sucesso. Que saudade. Na fazenda? Tá, tá tudo bom, né? A mesma coisa. E aqui? Você é uma exagerada mesmo, hein? Então a vovó tá ótima, tá? Se pra Biela tá melhor que eu. Gabi, por que você não aproveita que você já tá aí e fica mais um tempo? Sua vó sentiu muito a sua falta. Mãe, os tempos mudaram, né? Olha só. Eu não... Peraí. Tá vendo? Ligação do Sr. F. É o meu empresário. É a minha vida me chamando pra voltar. Mãe, eu tenho que ir, tá bom? Depois a gente se fala. Beijo. Ó, me liga, hein? Alô? Sr. F? Olha, minha avó tá ótima. Tá bom, foi tudo exagerado da minha mãe. Sabe como é que é, né? Jornalista. Agora ela já tá bem, tá tudo ótimo. E já já eu tô voltando pro Rio. Que boa notícia da sua avó, Gabi. Mas olha, eu estive conversando com o Júlio e tive uma excelente ideia. O reality show da Gabi transmitido pela internet. Que ótimo, que ótimo demais. Então eu tô voltando pro Rio hoje, né? E como é que é? Um carro vai vir me buscar? Não, nada disso. Fica aí. O reality vai ser aí. Até porque o público vai adorar conhecer as verdadeiras raízes de Gabi transmitido. Não, não, Sr. F. Na verdade é uma péssima ideia. Eu... Júlio, o que que é isso, Júlio? Isso aqui é pra preferir que eu sei... Não, jurar ban, Júlio, o que que é ser ban? Então, é como a verba da Onyx tá indo pra promover a Natasha, pra poder viabilizar o seu reality, a gente teve que contratar uma equipe local. Jú, Jú? Nossa, filó, vocês estão enormes. De quem sou maior que eu? Eu... Caramba, Charlie, Ricardo! E quanto tempo? Você tá sumida há mais de um ano. É. Essa vida de estrela deve tá uma correria mesmo, né? Mas peraí, gente. Quem pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Então, Gabi, a gente quer retratar a sua vida na fazenda. E quem melhor pra fazer isso do que os seus melhores amigos que te conhecem como ninguém? Jú, como assim? Como assim? Que expressão. São meus amigos, sabe? Eu amo eles de paixão, só que... Eles não entendem nada de filmagem aqui. Gabi, só tem eles. Não, nem tem como só. Júlio, não tem essa opção só deles. Não tem nada, não tem. É isso aí. Mas não existe. Ô, Charlie, mas e põe que lanche, sabe? Ficar lá sozinha, assim, largada? Eu deixei um primo meu, aquele Clemilson, tomando conta lá da lanchonete. Isso aqui é prioridade. É um enorme prazer emprestar a minha vasta experiência com o show business pro seu reality show. Eu sinto o cheiro do sucesso. Ué, é claro, você pisou no cocô dele. Amiga, a gente vai arrasar com esse seu reality. Você vai amar os modelitos que eu tenho aqui. É, quando me chamaram pra esse reality, eu disse... Tá louco? Tô de férias. Prefiro ter injeção na testa. Mas aí eu vi que sem o papai aqui, esse reality ia ficar caidão, né? Pô, sem eu. Então vamos lá pegar as coisas que tão dentro da van? Rapidinho? Vamos lá, galera. Foco aí. Faz a hora, tá? Faz a hora, tá? Cuidado, Fica! Hum, agora um rejuvelhecimento pra Gabi ficar renovada e com a pele linda e luminosa prática. Jeju, você não acha que é meio desnevo? Hum, essa gororoba verde tem um cheiro que tá me dando uma fome. Ah, nem vem, hein, Chiquinho. Da última vez, você ficou três dias sem sair do banheiro, lembra? É, eu me lembro. Não é possível esquecer. Mas é que você não acha que eu estou indo, né? Não, não? Exatamente. Como é que tão as coisas aí? Como é que tá? Prontinho, Júlio. Já estalei tudo. Rapaz, bem que você falou que ele era bom em estado. Parabéns. Você não vai se arrepender de contratar a gente, Júlio? Essa equipe é de primeiríssima qualidade? Não. Né, Ricardo? Só um minutinho. Vai arrumar o que fazer, Ricardo? Ah, mas eu tô fazendo supervisionando a equipe de trabalho de responsa, viu, Charlie? Ah, é? Então supervisiona aquelas caixas que tão lá dentro da van e traz elas pra cá. Ah, você é chato. Um minutinho. Vai, me pergunto. Vai, me pergunto. Vai, me pergunto. Ah, é isso aí, pessoal. Tá todo mundo legal. Mas que pataquada é essa aqui? Ô, gente, quem liberou a entrada dessa senhora aqui? Quem quer saber? Oi, tudo bom, minha querida? É que você meio que tá atrapalhando a gente aqui. Você é fã da Gabi ou algo do tipo, se você puder me explicar o quê? Eu sou algo do tipo, sim, meu filho. Eu sou a dona dessa casa. A dona... Desculpa, dona Laura. É que o garoto, ele é novo por aqui. E essa é a avó da Gabi. Ô, dona Estrela, senhora, que você me perdoe o inconveniente. Vem aqui que a gente tem um lugar especial pra você. Nesse caso, se você quiser sentar e fazer uma participação com a gente no nosso seriado... Ô, Juju, você puder maquia ela aqui? Ah, por certo, maquia! Eu não falei isso, mas foi o que eu quis dizer. Se eu pudesse... Não quero isso aqui, não. Eu quero saber que bagunça é essa aqui na minha casa. Ô, dona Laura, a senhora sabe que eu tenho uma vasta experiência com celebridades, eventos de grande porte, e por isso eu fui encarregado de dirigir um grande sucesso, o reality show da Gabi. Isso, senhora, senhora, não se preocupa porque a gente vai sair daqui rapidinho. Quando você perguntar cadê o pessoal lá... Já foram embora, vai dar tempo nem de sentir saudade. Sendo assim, tudo bem. Mas vocês sabem que todo mundo depois tem que ajudar um pouco nos afazeres da fazenda, não é? Pode deixar com o Charlinho aqui, dona Laura. Você pode deixar com o Charlinho aqui, dona Laura. Eu queria até avisar que a senhora tá com um pouquinho... É, de... Vem, já vem. Mas... Desculpa, por favor. Veio como o vento, revirando esse lugar. Veio em outro tempo, desvendando outro ar. Veio como a lua, iluminando meu olhar. Veio a noite me fazer sonhar. Que bom que você conseguiu vir pra evento da ferradura, né? É, mais ou menos. Eu tava precisando mesmo ele voltar pro Rio. Como assim? É. A sua avó vai ser a principal homenageada. Esse prêmio só é dado de 10 em 10 anos e a dona Laura foi escolhida como a melhor fazendeira da região. Gabi, isso... Isso é muito importante. Caramba, sua... Eu... Eu não tava sabendo disso. Pois é. A sua avó é uma celebridade. E tem mais. Eu também vou me apresentar. Estão ensaiando a coreografia há meses. Você vai arrasar. Você tá linda, amiga. Confia em mim. Juju, 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 me ajuda aqui rapidinho. Então, eu preciso testar o equipamento. Será que você pode dizer alguma coisa aqui no meu microfone? Dizer o quê? Qualquer coisa. Eu tô aprendendo a mexer nesse troço aqui. Peraí, só deixa eu aumentar o volume rapidinho. Vai. Pode ir? Chiquinho, tá tudo bem? Meu... Chiquinho, tá tudo bem que tá ouvindo? Chiquinho, tá tudo bem que tá ouvindo? Chiquinho, tá tudo bem que tá ouvindo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Abre aí, pô. Abre isso aí logo. Não, não, não. Não, não, não. Chiquinho, vai dar logo. Ei, vai dar logo. Vamos lá. Vai pra cá. Vamos lá. Tá cheio de bicha que os bichos estão... Júlio, deve aí, Juju. Ai, 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 ai. Quebrava. Pronto. Charlie, o que a gente vai fazer? A claquete, por favor, vamos lá. Take one. Filó, filó. Gra... Não, Charlie, não tá... Gravando. Gabi, que manhã linda neste vasto campo esverdeado. Aqui na fazenda a gente pega os ovos direto da fonte. Corta. Gabi, mais animação, né? Pra cima, Chiquinho. Vai. Grava. Grava. Chiquinho, muito bom, Chiquinho. Gravando. Gabi. Corta, corta. Aqui na fazenda a gente pega os ovos realmente... Ai, meu Deus! O que é isso? Ai, Ricardo, eu não acredito. Cara, você leva tudo na brincadeira. A gente tá falando sério. Aqui tem o tempo de sentimento. Ei... Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei... Ei, ei. Ei, ei oi, ei. Ei, ei... Tô dizendo trezando. Ei, ei, ei. Ei... Ei, ei. Ei. Ei, ei. Ei... Ei... Um barco sem farol, um avião sem rodar, que não é o seu lugar, que sempre é a água, um barco sem farol, procuro me achar, que não é o meu lugar, que não é o seu lugar. Você tá vendo aquela bolsa ali? O que é isso, Júlio? O sapo tá em cima do filme! É natureza! Não é natureza, não! Eu não tô gostando! Oi, Júlio! Oi! Ai, Rita, você não tá entendendo! Você não tá entendendo! Primeiro ela foi no galinheiro, aí ela sentou nos ovos. Foi muito divertido! Foi muito divertido! Não, não. É... Foi meu amigo. É... A Gabi ficou toda suja e... Com cheiro de ovo. Epa! Deixa eu entrar, então, nesse canalzinho amador. Ai, gente, não, 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 isso... Isso não tá bom. Tá desse jeito, a gente não vai conseguir convencer o senhor da FM a deixar ir pro nossa festa. Tchau, nesse reality show tá péssimo! Ah, mas pro programa Mico das Celebridades, a sua vaga já tá garantindo. Eu acho que tá ótimo. Não tá, gente? Aí, não dá pra aumentar o volume não, eu não tô entendendo nada. Não vai adiantar, você tá surdo! Hã? Olha, eu vou concordar com a Gabi, isso aqui tá bagunçado. Obrigado. Quê? Bagunçado? Isso aqui é estilo? Olha aqui, olha aqui o super close que eu dei no olhar de alegria da Gabi. Olha, eu captei toda a sua felicidade, sua autenticidade, seu amor pela terra onde ela cresceu. Isso é o olho da cabra Jussara, eu não sei se você reparou. Eu vou comentar com você isso. Desculpa, Gabi, é que ela tava meio desfocado, mas olha só, tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz de propósito. Porque é tudo calculado. Melhor o senhor calcular de novo, porque o senhor F não vai gostar e ele vai pedir a minha cabeça. O que? Vem cá, só um minutinho, o que que você entende aqui? Você já pegou o meu de cortando e filmando o chão? Que 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 o senhor tá agassado assim? Gente, para de discutir! Para, para, para de brigar, não, não adianta, tá, olha só. É simples, é isso que o senhor F quer, é só comparar. Que Deus. Ei, alô! Perderam a noção, né? Nossa, muito ruim, horrível, horrível, Gabi, horrível. Não, tá muito ruim. Tá vendo, Charlie, não tem comparação. Olha, vocês só podem estar brincando. Isso é uma obra-prima. Essa cena aqui, por exemplo, ó. Olha aqui. Recheada de emoção. De carga dramática. De... O que que foi, Charlie? Meu Deus, olha isso! Muito ridículo! Que bom! Ai, não! Não, 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 não. Charlie, você, por acaso, soltou os vídeos? Como é? Não, 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 não é possível. Como assim, você soltou o vídeo, Charlie? Ok. Calma, amiga, a gente vai dar um jeito. Parabéns, Charlie. Ai, Gabi. O senhor F tá ligando. Ah, não, assim não dá. Eu vou ser demitir, eu vou ser demitindo. Calma. Assim não dá. O que que eu... Atende. É... Senhora F... Mil... Desculpas, sabe? Mil desculpas. Assim foi mal entendido. A gente vai consertar, eu juro. Gabriela, eu... Minha noite estava boa. Agora, depois de assistir esses vídeos, ela ficou incrível. Parabéns. Esse reality vai ser um verdadeiro sucesso. Um sucesso? É verdade, olha. Hashtag amamos Gabi na fazenda. Hashtag queremos Gabi em Vale Mirim. Rita. Rita. Ainda. Ainda. Peraí, peraí, que eu... Ai, meu Deus. Que tal maluida. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Peraí. Aaaaaah! Oi, querida! Oi, Natasha! Eu acabei de ver os vídeos da sua prima. Como isso pode estar acontecendo? Um... Então... É... Calma. Tá? Calma, porque na verdade, isso tudo já faz parte do meu plano. A gente já está acabando com a Gabi antes mesmo dela entender o que está acontecendo, tá? Olha só. Eu confio em você, Ritinha. Mas não me decepcione. Tchau. Tchau. O que é isso, amor? Bom dia, vida de fazer. Eu acho que vocês entrarem aqui tão cedo. Não, a gente não entrou aqui agora, não. A gente já tá aqui olhando pra você dormir faz mais duas horas. Mas pra quê, Charlie? Pra fazer você despertar com o canto do Nicanor. Que Nicanor? É o galo. A gente marcou dele cantar tem uns 20 minutos, mas ele tá aí calado. Acho que o relógio dele tá atrasado. Tá escangalhado. Gabi, sabe aí que você é Ronkibaba? E fala dormindo também. Ah, mas não dava pra entender bolhufas. É mesmo, Júlio, a gente vai ter que botar a legenda nessa parte. Gente, para. Para, peraí, olha só, esse reality tem que ter limite, tá bom? Exige o mínimo de privacidade, por favor. Bom dia. Bom dia, vó. Que bom que estão todos aqui. Gabi, eu tenho uma tarefa importante pra você. As frutas da feirinha do seu Firmino já estão separadas. Passa lá na horta, coloca tudo na charrete e quando chegar na praça, monta a barraca direitinho. Mas eu? Sim, você. E eu quero tudo pronto até o final do dia. É, mas a gente tá aqui, sabe, no meio do reality. Minha carreira tá dependendo disso. Pode parar, Gabriela. Pode parar. Você sabe que todos têm que ajudar nos afazeres da fazenda. Até a Rita, ela já colheu todas as flores da decoração da festa. Sabe que isso pode ser uma boa pra gente? Pode deixar com a gente, Dona Laura. Pode deixar. Tá ótimo. Vai ser incrível. Eu sinto o cheiro... Do sucesso? Ai, não, quero minha vida de volta. Vai, 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 vai. Fica na frente. Não, tá feliz. Vai, vai. Vai, vai. Vem, eu cansei, cansei. Vem, eu cansei. Já sei. Eu cansei. Já sei. Filma, patrão. Olha aí, ó. Então, só bota as pernas. Bota lá, bota lá, bota lá. Depois você pega a outra aqui, tá? É. Silêncio, pode aparecer no vídeo. A laranja agora, a laranja. A outra laranja. Peraí. Gabi, o que você está fazendo aqui? Você não estava em turnê com os astronautas? Eu estava. Então você me largou na mão. Sabe, você me largou na mão minutos antes do meu show começar e eu precisava de você. E depois você sumiu, sem dar explicações, sem nada. Ô, Gabi, olha só, a gente está em horário de trabalho, não é momento de conversinha. Depois você revê as amizades. Com licença, estou levando aqui. E eu ia ficar dando um papinho para os outros. Não é o momento, não é o momento. Isso, Gabi, isso. Profundidade, aquele sorriso que a gente combinou, hein? Maravilha essas cores, hein? Gabi, mais para cá, mais para cá. Isso, isso. Ricardo, o que você está fazendo com a Jussara? Deixa ela em paz. Juju, esse reality aí só está servindo de vídeo para curar insônia, entendeu? A Jussara vai virar protagonista. Gênio. Gente, peraí, gente. Ai, Charlie, eu estou preso. Não, 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 mas deixa, deixa a boca. Não, meu Deus, Senhor. Não pode, mas Charlie, as frutas estão na minha avó. Não pode. Não, 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 vai ver uma coisa aí, Calma. Não, 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 Calma. Cadê uma canha? Vai, Calma! É a minha avó. Vamos lá. Vai tá, caca. Não, 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 não! Não, cara! Não, não pode. Cadê uma canha! Chega, chaca! Gabi, você se machucou, tá tudo bem? Conta pra mim, olha aqui. Conta pra mim. Chega! Chega! Não dá mais! Eu não aguento mais! Estou achando que é brincadeira! Ô, Gabi, espera! É que a dona Laura pediu pra... Ricardo, você... você está demitido! Tiago, eu só tava tentando ler mais coisas, senão... Gabi, espera a menina! Júlio, chega! 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 Pra mim não dá mais! Eu não aguento mais! Isso aqui é minha carreira, não é palestrada, não dá pra continuar assim! Eu não aguento mais fazer esse reality! A minha boca, esse negócio de trabalhar, ela não vê... Não vê que eu não quero ter mais nada a ver com essa fazenda? E essas pessoas, então? Pelo amor de Deus! Tudo bem que eles são meus amigos, mas, Júlio, eu não tenho mais nada a ver com essa vida sem graça desse fim de mundo! Todo mundo aqui tá parado, não deu? Porque nem vale mirim! E cada segundo que eu passo aqui, o meu sonho de cantar na roça fez ficar mais longe! Ô, Gabi... E aí E aí E aí E aí E aí Ei, pai Eu sou anate Se eu tivesse aqui se eu ia saber o que fazer Gabi Gabi, abre aí A gente precisa conversar, né? Ah, é? Quer dizer, então, que depois de sumir esse tempo todo, depois de me largar na mão, agora é urgente a gente conversar. Tem certeza? Eu tentei... Eu tô ocupada. O que você quer? Eu não consigo parar de pensar em... tentar te explicar o que aconteceu naquele dia do show. Você não tem que explicar nada. Eu já entendi. Agora você tá na banda dos astronautas, né? Tem mais nada a ver a gente tocar junto. Tá tudo certo. Não é assim, Gabi. Coisas aconteceram... Eu já entendi. Você vai dizer que... Que o nosso beijo... antes de cada um ser na sua turnê foi coisa de momento, né? Mas que a vida seguiu, as coisas aconteceram, e agora tá cada um na sua, ficou no passado. Você não tem que me explicar nada, tá certo? Obrigada, boa tarde. Agora não é disso que eu ia falar. Gabi, você me critica de ter fugido uma vez. Mas agora é você quem tá fugindo. Faz o seguinte. Encontra mais tarde lá na praça, oito e meia. Você indo ou não, eu vou estar lá. Então... Gabi? Tá bom. Obrigada. Sabe... Aquela noite que eu te chamei pra tocar comigo, eu... Andava precisando mesmo de um guitarrista. Mas, na verdade, fazia tempo que eu queria te ver. Por isso que eu te chamei. Só que você nunca veio, né? Desculpa. Desculpa, Gabi. Não tô mais nos astronautas. Como assim? Naquela noite que você me chamou, a banda tava ensaiando. Eu pedi que me liberasse pra poder ir pro seu show. Eu acho que foi a gota d'água. Começou uma baita discussão e... Não falou umas verdades pro outro. Fui expulso da banda naquela noite mesmo. Eu saí correndo pro seu show. Mas quando eu cheguei... Já era tarde demais. Você já tava no palco e... Foi horrível. Não tinha nada que eu pudesse fazer. E por que que você sumiu? Por que que você não me contou nada? Fiquei... Fiquei com vergonha de admitir tudo e... Principalmente de encarar. Aliás, eu... Queria te pedir pra não contar isso pra ninguém. Por favor. Segredo de Estado. Segredo de Estado. O que vocês estavam fazendo lá? Onde este material não pode vazar de jeito nenhum, tá? Gabi, isso daqui são mais de um milhão de seguidores na certa Júlio, não Olha, por mais que eu queira Esses um milhão de seguidores Por mais que eu queira impressionar o Sr. F Tem coisas na vida que valem mais, né? Você tem razão, eu vou concordar com você Você pode ficar tranquila que esse vídeo não vai ser postado de jeito nenhum Deixa comigo, Gabi Eu garanto que daqui esse vídeo não sai Eu garanto que ele não vai ser postado de jeito nenhum Eu garanto que ele não vai ser postado de jeito nenhum Que roupa linda, hein, vó? Obrigada, Gabi Estou me preparando para o evento da ferradura Estou sabendo que esse evento aí é a maior honra de Vale Mirim Você merece Você é de longe a melhor fazendeira do Brasil Que bom o visto de você, Gabi Estou me preparando no galpão abandonado da trilha Do? 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 Olá, Gabriela Não acredito Surpresa Não tô mais nos astronautas Eu fui expulso da banda Você quer ouvir mais? Calma, Gabi, tem mais Escuta só O mundo aqui parado no tempo que nem Vale Mirim Em cada segundo que eu passo aqui Meu sonho de cantar na roça faz ficar mais longe Gabi Não adianta tentar pegar o celular Porque eu tenho cópias desses vídeos em vários lugares Isso é sério Tá bom, olha só, não brinca com isso O que o Domi contou aí é segredo Ninguém pode ficar sabendo disso E no outro No outro eu tava nervosa, tá bom? Tava estressada Eu acabei falando besteira Eu perdi a cabeça Mas você sabe Você sabe que nada do que eu disse aí é verdade Ah, não é verdade Por favor, né, Gabi Você tá de saco cheio dessa fazenda desde que pisou aqui Mas vamos ao que me interessa, né? Presta atenção porque eu vou te dar duas opções Ou você posta o vídeo falando mal da cidade no seu canal Ou eu mesma divulgo o jantarzinho romântico no meu canal Que tal? Eu aposto que o Du vai adorar Quando todo mundo souber que ele não passa de um mero ex-astronauta, né? Ah, e tem mais uma coisinha E eu não podia esquecer dessa Se por acaso alguém de Vale Mirim ficar sabendo desse nosso encontrinho Bom, aí eu vou ter que expor os dois vídeos Eu nunca pensei que você fosse capaz de um golpe tão baixo Você ainda não viu nada, priminha A escolha é sua, hein? Não sei, hein? Não sei, não sei Não sei, não sei Não vai que eu não quero ter mais nada a ver com essa fazenda? Mas eu não tenho mais nada a ver com essa vida sem graça desse fim de mundo, que coisa chata. Não, ô Gabi, você pode ficar tranquila que essa postagem não vai ficar assim. Eu vou agora mesmo ligar pro senhor F e falar que um hacker invadiu o nosso servidor. Eu mesma postei o vídeo, Júlio. Ô Gabi, por que você fez isso? Foi a Rita. Ela me obrigou. Ou eu postava esse vídeo, ou ela ia postar o vídeo do meu jantar com o Dom. E eu não podia deixar isso acontecer, ele ia ficar arrasado. Olha, legal, foi bonita a sua atitude, mas eu acho que nesse momento você tem que levantar a sua cabeça e ir lá prestigiar a sua avó. Tá maluco, Júlio? O que eu vou fazer lá a cidade inteira, minha ideia? Gabi, é a noite da sua avó. Vai ser muito importante pra ela você aparecer lá. Pensa nisso. Obrigada, obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente ao nosso querido prefeito Pereira Saltos por esse evento magnífico. Uma salva de palmas pra ele, gente. Obrigado. E antes de chamar ao palco o nosso incrível número de dança com o Swellen, eu queria aproveitar e dizer que o meu canal na internet continua mostrando os maiores sucessos do momento. O melhor de tudo, não fala mal de Vale Mirim, né? Afinal de contas, não é todo mundo que tem a humildade de lembrar das suas raízes, não é mesmo? Sempre você, né? Quer saber? Chega. Isso. E o que é isso aqui, ô Brando? Não, não! Menina! Menina, só falta! Então pode! Não me torna! Não! Não me torna! 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 Ah! 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 Será que as minhas netas vão brigar assim pelo resto da minha vida? Seria melhor que você não tivesse vindo. Eu realmente não sei onde essas meninas estão com a cabeça. É, dona Laura, hoje era pra ser uma noite especial. Estava na hora de fazermos uma homenagem a nossa grande e querida Andorinha Azul de Vale Mirim. Ah, prefeito, isso é coisa do passado. É, pena que não foi como planejado. Pensando bem, isso aqui foi uma grande loucura. Talvez tenha sido melhor assim. Deixar as coisas lá atrás onde elas pertencem. Você deixou uma marca aqui em Vale Mirim que ficará pra sempre. E será que não tá na hora das suas netas também saberem? A Olorinha Azul? Ai, meu Deus! Não, não, não pode ser. Não pode. O que foi, Júlio? Notícia ruim? Melhor você ver com seus próprios olhos. Natacha é a nova estrela do Roça Faz? Não, não, não pode ser. Eu tive que tomar uma decisão rápida, não tive escolha. Os vídeos da sua briga ontem viralizaram. Isso pode ser muito prejudicial pra imagem da Onyx. Melhor você voltar pro Rio. Nós vamos cancelar o reality. E quando você chegar aqui, a gente pensa numa nova estratégia. Agora eu vou te dizer, hein? As coisas estão bem preocupantes, Gabriela. Agora não, Gabriela. Preciso trabalhar. Alguém tem que tomar conta dessa fazenda. Deixa quieto. Eu vou sentir saudade. Tá bem. Tá bem. Ai, Júlio, não precisa ficar triste, né? Eu tô triste no ar que você apertou e que a mordida de mosquito tá inflamada. Ai, então desculpa. Desculpa, foi mal. Só pesado os mosquitos, do sapo, galinha, eu me diverti. Eu vou sentir saudade disso aqui. Tomara que o Sr. F pegue leve com você, né? É, eu já não sei, né? Depois disso aqui vai demorar muito pra eu virar um Sr. J. Mas eu não vou desistir. Eu acho que você não deveria também. Você tem certeza que você não quer voltar pro Rio comigo. Tem umas coisas super importantes que eu ainda tenho que resolver aqui. A gente se vê. Não. Tá garantido. Mas vê isso aí. Eu vou me tratar. Crianças. Não, depois eu explico. A gente tá bom. A gente se vê, hein? Ó, tô indo, hein? Passou dali o celular, não pego. Fui. Beijo. Tchau. Fecha a porta. Meninos, vocês... Vocês... Será que as minhas netas vão brigar assim pelo resto da minha vida? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Posso falar com você, Gabi? O que mais você quer, Rita? Você já não conseguiu tudo o que você queria? Não tem mais reality. Aliás, eu nem sei mais se eu tenho carreira. Você venceu. Pode comemorar. Eu vim aqui te pedir desculpas. Qual o plano dessa vez? Senão não tem plano nenhum, eu juro. Eu nunca vi a vovó desse jeito. Nem você, Ana. Eu acho que eu fui longe demais dessa vez. A vovó nem olha pra mim. Eu queria poder voltar no tempo, consertar tudo. Eu também. Me desculpa. A culpa foi minha também. Se você não tivesse falado aquele monte de bobagens. Eu sei que a gente precisa consertar as coisas com a vovó. mas eu não sei como. E... Eita, você já ouviu falar em Andorim Azul? Não é uma cantora antiga, tradicional aqui em Vale Mirim? Eu lembro desse nome, mas por quê? Gabi, Laura passando. Missão Hora do Chá ativar. Ok, Rita. Missão ativada. Calma. Gabi, abortação. Sai daí, sai daí agora. 30 segundos, tá bom? A chave tá aqui. Eu sei que tá. Me ajuda, vai. Oi, vó. Você não prefere tomar esse chazinho comigo lá fora? Querida, não adianta vir com essa carinha pra cima de mim, não. Eu ainda tô muito magoleta com vocês. Dá licença. Mas, mas você tem certeza disso? Olha, tá um dia tão bonito, né? A gente podia aproveitar e... Ai... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, isso aqui, ó. Viu? Vó? Oi, meninos. Eu vim assim que eu pude. Como é que ela tá? Ai, tia, tá no quarto. Mãe, eu tô... Tô super preocupada. Será que vai ficar tudo bem com a vovó? Vamos torcer, né? Vamos torcer, filha. Ela, não, a saída do quarto, sabe? Gente, licença. Senhor F? Rita de Castro Estrela? A Onyx quer contratá-la para representar a Natasha com exclusividade e recursos ilimitados. É, não pouparemos esforços para promover a Natasha no Roça Fest. É, essa é uma proposta que não pode ser recusada, né, Rita? Bom... Obrigada pelo convite, mas eu vou ter que recusar sim, senhora. Recusar? Mas que loucura é essa? Por quê? É porque eu já tô trabalhando com uma pessoa. A Gabi Estrela, conhece? Quem tem um futuro brilhante é a Natasha. Ela é que vai cantar no Roça Fest. Posso te garantir com toda certeza do mundo. A Gabi Estrela vai cantar no Roça Fest. Rita, eu gosto muito da Gabi. Mas o Ibope dela não está dos melhores. Se ela conseguir aí, no mínimo, uns dois milhões de seguidores, eu posso começar a pensar no caso. Isso é um desafio? Pois desafio eu aceito sim, senhora. Me aguarde. Ou eu não me chamo Rita de Cássio Estrela. Ficou com medo da pressão ou vai ser traíra? Ô Natasha, olha só. Eu não tenho contrato de exclusividade nem com você nem com ninguém. E outra coisa. Você não tem metade do talento da Gabi. Ah, é? Pior você, que não tem talento nenhum. Você precisa ficar usando o talento dos outros pra se alavancar na vida, né? Mas pelo menos... Escuta aqui. Olha como você fala com a Rita. Você só é famosa por quem ninguém te conhece na vida real. Porque se te conhecessem, todo mundo ia saber que na verdade você é uma chata de galocha. Eu acho que você deveria mandar seu nome pra na chata, sabia? A Rita? A Rita é uma taste maker das melhores. Mil vezes mais talentosa que você. E sem ela, você pode ter certeza que você não vai chegar nem na esquina da fama. Beijinho. Boa tarde. E aí Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É, eu tô tão triste, sabe? Eu tô tão preocupada com a minha avó. Eu queria muito terminar essa música aqui pra ela, sabe? Bom, eu já te deixei na mão uma vez, né? Jamais vou cometer esse erro novamente. Nan, nan... Nan, nan, nan... Ai, Dó, eu nem acredito que a gente conseguiu. Quer saber? Eu acho que eu não aguento esperar. Eu vou ligar pra minha avó e vou cantar pra ela agora pelo telefone. Pera, eu vou levar o telefone pra ela. Dona Laura! Dona Laura! Tem uma voz ilustre que quer cantar pra senhora no telefone. Dona Laura? Lá. Dona Laura. Lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Alguém precisa tomar conta dessa fazenda. Preciso falar com você. Você sabe que eu não sou sua fã número um, né? Mas, Gabi, você tem todo o direito de cantar na nossa faz. Eita, eu não quero cantar. Aliás, eu não tô com vontade de fazer nada. Olha, a Gabi, que eu conheço, canta, porque ela precisa colocar o que tá aí dentro, pra fora. Não é verdade? É, mas a vaga já é da Natasha. Isso também já foi decidido. Tá, e você vai desistir assim? Fácil? Gabi, a vovó desistiu do sonho dela, se arrependeu depois. E eu acho que ela ia odiar se você cometesse o mesmo erro. Vem, Gabi. Surpresa. Você gostou? Olha, a gente tem uma missão impossível pela frente, tá? E só tem um jeito de você cantar no Roça Fés. Com a melhor equipe do mundo. Pega a minha mão, na tua mão, nós vamos conseguir Tudo muda pra melhorar em um só coração Cantar e as vozes da melodia Cantar e as vozes da melodia Dançar e ver a vida com alegria Esse dia vai chegar Todos nós em um rio Em um só coração Em um só coração É isso aí, galera. Ajuda a gente a levar a Gabi pra onde ela realmente pertence. Hashtag Gabi no Roça Feste. Agora só entrar no link da página da Gabi Estrela e é só curtir. Temos, foi perfeito. Ok. Fazendo upload em 3, 2, 1... Foi! Isso aí, galera. Gente, os vets não param de subir. É, mas o Roça Feste já tá quase começando. Já era, gente. Desiste. A gente não vai conseguir 500 mil seguidores nas próximas duas horas. Ai, eu já sei. E se a gente contratar pessoas pra dar like? Não, sem tratar. A gente não precisa disso. É, então eu não sei o que fazer. Hum. É o Sr. F. O que eu faço? Atende, né? Ah, Sr. F? É, Gabi. Acabei de assistir o seu vídeo. É, achei muito emocionante. Pena que você não atingiu o número combinado. Ah, Sr. F. Te... Te sabe o quanto ser importante pra mim? Eu... É, esse eu sinto muito, Gabi. Tchau. Espera aí um pouco, Sr. F. Eu escutei direito. A Gabi Estrela não vem pro Roça e Feste. Eu bem que tentei, Sr. Fagundes. Mas a Gabi não atingiu o número de seguidores que eu pedi. Mas quanta baboseira, homem. Essa história de like e seguidor, sei lá, mas o quê? O senhor é homem da música, não é? É claro, Sr. Fagundes. O senhor não se lembra da sensação que teve quando descobriu seus primeiros músicos? Aquela magia quando a gente escuta uma música especial. Pois o senhor sabe muito bem, melhor do que todo mundo, que a Gabi tem isso. É verdade, Sr. Fagundes. O senhor tem toda a razão. Mas é claro que eu tenho razão. E mesmo que eu não tivesse, eu sou o dono das terras. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o rei da roça. E ensinou! Eu sou da Rosa Feste! O caramba, o roça Feste é nosso! O papai vai mandar todo mundo embora se não tiver simplesmente linda. Estão ouvindo? Falei pra ele que a gente tinha que trazer a equipe da Princesa de Mônaco pra cuidar do meu visual. Mas eles não estavam disponíveis. Agora eu estou literalmente presa com vocês. Eu sou o fotógrafo! Oi! Tudo bem? Obrigada! Ah, é, fofas, lindas! Obrigada! Beijinho! Amo vocês! Não, 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 não pode ser eu que sou a estrela do roça Feste! jamais! A senhora... Está vendo isso? Está vindo? Vai, vai! Sim, senhora! Tem que manter a tradição, né? Amiga, que lindo, que lindo, é lindo, eu amei! Gabi, chegou um chofer pra te levar pro roça Feste! Eu não sabia que eles iam mandar um chofer pra me buscar. Que máximo! Vai logo, quanto mais cedo você chegar lá, melhor. Um coração valente Uma estrada feita de canção Um desafio em frente E a cabeça feita um furacão Girando contra o tempo Quem disse que eu não ia conseguir Vencer o desafio Dentro do meu coração Vamos lá, atende, Gabi, atende, atende, atende Além dos olhos Do sonho que está Então vocês trouxeram o dinheiro, né? Pior que essa pulseirinha aqui não vai dar conta de... Ai, Chiquinho, eu não acredito É a primeira vez que eu te vejo usando calça comprida E tudo isso só por causa daquela Natasha? E aí, qual o problema em chegar lá? Ué! Ô, gente, cadê a Gabi? Ué? A Gabi já saiu faz tempo no carro que vocês mandaram Que é pra nós, hein, Júlio? Eu achei que a gente fosse parceiro Cadê o carro com o chofer do Charlinho aqui? E o meu, afinal, parte do sucesso desse hatch Foi graças à minha atuação, né? É, mas peraí que a gente não mandou carro nenhum Ué, gente, então cadê a Gabi? Gente, nada da Gabi É, ela não atende Tá vendo isso? Tá vendo? Vai, vai rápido Gente, eu sei onde está a Gabi Suelen aguenta as pontas, costeleta, vem comigo Ah, não, não posso, não posso Senhor, é, senhor Peraí, peraí, peraí O que que é? A gente vai precisar acionar o transporte de emergência da ônibus A gente vai precisar acionar o transporte de emergência da ônibus A gente vai precisar acionar o transporte de emergência da ônibus É essa E agora com vocês, Natasha Você pode até tentar Mas não vai me derrubar Sua chance já perdeu Agora o sucesso é meu Se liga, vai embora Vê se não demora Minha hora de brilhar Chora, baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem, fui eu Minha hora de brilhar Onde é isso? Onde está cada um? O que que é isso? O que está acontecendo? Para o carro, moço! O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Para esse carro agora! Para o carro, moço! O que é isso? Ô, ô, ô! Seus convívios! Dá tempo não! Roça-fest começou e daqui a pouco é o 7 megavídeo! Vem comigo! Vem, entra! Bota o fone, o sync, cuidado que isso aqui dá um medo que sobe! Aplausos Pode até tentar Mas não vai me derrubar Sua chance já perdeu Agora o sucesso é meu Se liga vai embora, vê se não demora É minha hora de brilhar Chora baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem fui eu Chora baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem fui eu Aplausos 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 O que que é, hein? Poxa, Chiquinho, ajuda aqui Não vai adiantar, Filó, ele tá hipnotachizado Mas isso vai acabar rapidinho Eu vou tirar a voz gravada e vou botar a verdadeira dela ao vivo Boa Boa Se liga vai embora, vê se não demora É minha hora de brilhar Chora baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem fui eu Chora baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora Quem se deu bem fui eu Chora baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora Gabi, 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 Gabi Não, não, não é isso Gabi, é agora ou nunca É agora ou nunca Amigo, você abre aqui pra mim, por favor? Espera aí que eu perdi Olha, quanto eu vejo você Obrigada Obrigada, moça Vai lá, Gabi, boa sorte Donão Eu e você Não tem como dar errado, você sabe? Gabi, 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 Gabi E agora com vocês A nova estrela do Roça Fest Ela, a única Gabi Estrela Oi É verdade Quando as pessoas dizem que as coisas acontecem bem Quando elas tem que acontecer E se não fosse por tudo que aconteceu na minha vida esses últimos dias Eu com certeza não ia estar aqui hoje Foi a minha prima Super talentosa Rita de Cássia Estrela Que me ajudou quando eu mais precisava E que me deu força Pra correr atrás do meu sonho de cantar aqui pra vocês Obrigada, priminha E a música que eu vou cantar agora É uma homenagem Pra pessoa mais forte que eu já conheci Dona Laura Vovó Eu fiz essa música pra você Onde quer que você esteja No fundo do meu coração Como uma andorinha Com linha fez seu ninho Me trouxe o dom e o sonho de voar No céu azul turquiza Seu voo é sua beleza É luz e força para o meu cantar E pelo mundo eu vou E pelo mundo eu vou Buscando o meu lugar Sei que vou alcançar Hoje eu pego os meus sonhos Vou encontrar Tudo que eu me lembrei Me transforma no que eu sou E agora sim eu sei Eu sei pra onde eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com amigos ao meu lado E você no meu coração Sim Abraçar-se assim, ninguém vai me impedir De voar, de voar E pelo mundo eu vou Buscando o meu lugar Sei que vou alcançar Sou perto dos meus sonhos, vou encontrar E pelo mundo eu vou Buscando o meu lugar Sei que vou alcançar Sou perto dos meus sonhos, vou encontrar E pelo mundo eu vou Buscando o meu lugar Sei que vou alcançar Sou perto dos meus sonhos, vou encontrar Tudo que eu me lembrei Me transforma no que eu sou E agora sim eu sei E agora sim eu sei Eu sei pra onde eu vou Eu sei pra onde eu vou Eu sei pra onde eu vou Eu vou